Ah, mas lembra de quando eu te falava que eu ainda conquistava aquela goma que cê não imaginava Quando eu fui nas minhas palavras encaixando na levada fazendo essa porra o verso que eu não imaginava Verso fez o kit vira guti e a DT que eu sonhei foi no puti E ao processo regresso cê tá ligado, maloqueiro bom isso não curti Meu pai dessa vez vai pro Paris 6, minha mãe tá com a Pandora que eu mandei Meu Simão tá trajadão de jacarézão de lazer na mansão graças a Deus Bora várias citadas antigas, vai passar na mente de forma de brisa Ah, o gente só tava por uma cotinha, vai voltar na frente do tempo vinda E eu sei que cê comenta com a tua amiga, que se assim desse jeito, brincadeira Se te pegar de jeito que me trinca, pede pra eu tacar dentro, eu tacar pica Valência e Agribal, meu preto trajo, agradecer a Deus que cê quer não é nada Amém, nós tá sempre pelado e parado E a velha fala por nós olhando em cama Lembra de quando eu te falava que eu ainda conquistava aquela goma que cê não imaginava Quando eu fui nas minhas palavras encaixando na levada fazendo essa porra o verso que eu não imaginava Verso fez o kit vira guti e a DT que eu sonhei foi no puti E ao processo regresso, cê tá ligado, maloqueiro bom, isso não curti Meu pai dessa vez vai pro Paris 6, mamãe tá capando a hora que eu mandei Meu irmão tá trajadão de jacarézão de lazer na mansão graças a Deus Bora várias citadas antigas, vai passar na mente de forma de brisa Ah, o gente só tava por uma cotinha, vai voltar na frente do tempo vinda E eu sei que cê comenta com a tua amiga Que esse aze desse jeito, picadilha Se te pegar de jeito, quebra e trinca Pique pra eu tacar dentro, eu tacar pica Valência, aqui pra o meu preto traço E agradecer a Deus que cê quer não é nada Amém, nós tá sempre pelado e parado E a velha fala por nós olhando em casa